Fala galera, aqui quem fala é João Pedro trazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu tô trazendo mais um vídeo aqui Galera esse vídeo é muito especial Eu tô trazendo uma nova série do meu canal Que se chama Retail Tycoon galera Galera esse jogo é muito legal galera Eu jogo faz muito tempo com Benro Benro também criou essa nova série no canal dele Aí eu também decidi criar essa nova série pra ficar muito bom aqui no meu canal E galera bora lá fazer a nossa loja galera Só deixa eu colocar o modo de rápido galera Espera, aí Tem duas lojas aqui Que tão desocupadas Vou nessa aqui Pronto galera, bora lá começar Ó, primeiro galera eu chegar aqui na minha loja Agora, deixa eu clicar aqui Aí vocês escolhem o que vai fazer Vai colocar primeiro Ó, primeiro eu vou colocar aqui Isso aqui Deixa eu agitar Deixa eu colocar aqui Pronto Pronto Agora galera, eu vou colocar mais uma coisa aqui Isso aqui galera Vou colocar aqui Só deixa eu dar rotate Pronto Agora vou escolher a coisa que vai ficar ali Vou colocar aqui Ah, vou colocar livros Ah, vou colocar livros Cada um custar 20 reais Vou colocar na verdade Vou colocar na verdade Ah, 20 livros Vai ser aqui Vai ser aqui Pronto Agora vou colocar coisa de freezer Ou algumas coisas Tipo candy Mas eu vou colocar frozen Ah, vou colocar 22 Pronto Agora clico aqui em manage Aí eu clico aqui Agora clico aqui E vai tá indo automaticamente Tá vindo visita aqui E pronto galera Agora galera Não Ó Quando você É melhor vocês fazerem Duas coisas primeiro Para Para você tá Economizando Pelo dinheiro Para não tá Logo acabando Galera Só esperar um pouco Por enquanto Eu vou Vou tá Andando aqui Na loja Andando Com flash E galera Também Tem um aviso Aqui no Retard Tycoon Também Que também Tem ladrões Entrando na tua loja Aqui no Retard Tycoon Aí Fica roubando As coisas Sem pagar Galera Aí vocês Clicam neles Aí eles Sejam expulsos Ó Duas pessoas Falando que tá Legal Minha loja E uma Falando Quer dizer Duas Falando que tá Ruim Que coisa Ó Agora galera Agora sim Uma pessoa Colocando As compras Aqui Para eu aumentar Meu dinheiro Ó Vai aumentar Agora Aumentou Agora Só falta Ganhar mais Então Primeiro lugar Aqui Só tem Duas Vai ser A terceira Aqui Aí Ó Ah tá Achei que fosse O ladrão Aqui Ó galera Quando for Verde Aí Significa Que a atual Está boa Aí quando for Vermelho A pessoa Tá falando Mal Aí quando For azul Aí a pessoa Vai embora Galera Galera Oxe Quatro Agora Quatro Pessoas A fila Que bom Que bom Aí galera Quando você Está ganhando Muitão Dinheiro Aí vocês De novo Coloca Colocar Dentro Das Coisas Aqui Aí depois Pode comprar Algumas Coisas Ó Galera Eu acho Que no próximo Episódio Vou Colocar Vou Vou Estar Dando Upgrades Não É melhor Não Dar Upgrades É só Eu só Vou Tirar Esse Aqui Eu vou Colocar Aqui A caixinha De som E fica Muito Bom Galera Aí A pessoa Pode Colocar Qualquer Música Só Colocar O ID Da Música E Pronto Vai Estar Saindo A Música Também Vou Colocar Música Vou Colocar O ID Primeiro E Pronto Que Bom Galera Vai Ganhar Muito Dinheiro Aqui No Retai Taicon Que Bom Eita Mentou Rápido Essa Pessinha Ó Galera Eu Tava Chamando Bem Rua E Bem Rumi Não Me Escutou Deixa Eu Ver Se Escutou E Nem Me Escutou Que Coisa Ele Ainda Tá No Lumber Ele Tá Ainda Lá Lá Lumber E O Servidor Dei Tava Cheio Eu Queria Entrar Lá Para Tá Visão Para Que Eu Vou Gravar O Vídeo Do Retai Taicon E Nada Ai 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 Tá Complicado Eu Tava Chamando Bem Rua E Não Respondeu Nada Ó Galera Ó Quando Vocês Verem Isso O Show Que é Uma Sujeira Aí Vocês Ficam Clicando Para Limpar E Pronto Tá Quase Acabando As Fizas Ó Vou Esperar Mais Outra Visita Das Pessoas Aqui Epa Achei A fila Aí Quando Tá Quando Vai ser Mais Uma Visita Aqui Eu Vou Fechar Minha Loja Para Tá Colocando As Coisas Ó Agora Tô Ganhando Muito Dinheiro Eu Vou Tá Vendo Aqui Galera Dois Mil Ainda Ah Tá Um Mil Secentos E Livro De Geografia Agora Saiu Outra Pessoa Agora Três Pessoas Aqui Será Galera Que Eu Vou Ganhar Dois Mil De Dinheiro Galera Galera Também Galera Meu Canal Tá Chegando A Oitenta Escritos Galera Será Será Que Antes Da Copa Das Confederações Desse Ano A Gente Vai Meu Canal Vai Chegar A 100 Inscritos Galera Vamos Ver Galera Vamos Ver Se Vai Chegar A 90 Ou 100 Inscritos Galera Vamos Ver Que Bem Oxe Já Chegou A 120 O Meu Ainda Tá Chegando A 80 Escritos Ainda Tem Três Pessoas E Essa Pessoa Ainda Não Colocou O Objeto Não Quer Dizer Uma Coisa Ainda Aí É Por Isso Que A Fila Tá Parada Nenhum Sinal De Ladrão Ainda Que Linda Dois Um Rire Eu Não Sei O Que É Isso Só Sei O Rire E O In Também O In É Baixo E Paga Essa Só Tá Pouco Tá Faltando Pouco Tá 1880 E Pá Quase Tá Ver Quanto O 8 Min E Ainda Tá Gente Aqui Ainda tá três pessoas E a pessoa só tá parada Ainda E a fila tá congelada Mas galera, por enquanto Só isso galera Meu vídeo da nova série do Retriteco Então se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar aqui o like Não se esqueça de se inscrever no meu canal E... Tchau